No vídeo de hoje eu abandonei tudo para servir o meu estado Agora eu sou um homem da lei Respeita! O policial Topsons trabalha para o departamento de polícia há mais de 10 anos Ele havia resolvido assassinatos, roubos e outros crimes em sua cidade Mas havia um caso que sempre marcou O caso da pessoa desaparecida Galera, parece que essas pessoas aqui são as pessoas que desapareceram Mas só desapareceu criança, cara! Vai entender, né? Nos últimos anos, muitos moradores de rua, filhos de imigrantes desapareceram da cidade sem deixar rastros Não havia pistas, pistas, nada Era como se tivesse desaparecido no ar O departamento interno estava trabalhando no caso, mas não estava chegando em lugar nenhum Sua investigação até hoje não teve sucesso Embora ele suspeitasse de uma grande mansão antiga Ele foi negado por autoridades superiores todas as vezes que ele solicitou a permissão para poder fazer uma busca lá Ih, cara! Eu acho que esse negócio está cabuloso Quando somos gente assim Até que uma noite ele recebeu uma ligação desconectada da inteligência Inteligível Vocês entenderam? Vamos lá então, galera! O grande policial João Batista vai resolver essa questão E vai ver o que aconteceu Isso aqui está parecendo mais um cenário de bruxa Ó, deixa eu ver meu armamento Ó, eu tenho uma pistola Eu tenho um AK-47 E tenho um A-12 Tá bom! Vamos lá, vamos lá! Eu não vou desperdiçar nenhuma bala aqui agora, não Porque eu estou desconfiado que eu vou achar sequestradores nessa parada aqui, mano Mas essa mansão está muito cabulosa, velho Ó, tem umas árvores secas aqui E eu poderia ter vindo de dia, né? Mas se eu tivesse vindo de dia eu não ia conseguir passar também Então vamos lá Vamos entrando pela mansão cabulosa E agora Chegamos ao portão dela Isso aqui é só a entrada Nós estamos no inverno E agora parece que Precisa de uma chave Vamos lá, vamos lá! Eu tenho que procurar uma chave Ah, tem um negócio ali, ó Eu não tinha visto isso aqui não, ó Vamos lá, galera! Eu tenho que pegar uma chave aqui pra eu poder entrar Ai, ai, ai! Eu podia ter chamado reforço E aí? Ah, tem que estar tranquilo, ó Ah, tem uma chave aqui, ó Ó, é isso mesmo, ó Chave Vamos pegar a chave Peguei a chave Vamos voltar lá na mansão, galera Até então tá tudo ok, ó Pelo menos tem iluminação na mansão Tá de boa Eu acho que eu vou pegar aqui A AK-47 Porque com a AK-47 Eu sei que eu posso fazer vários disparos de uma só vez Vou aumentar o volume aqui pra dar mais adrenalina na parada Vamos lá, gente Entramos Ai, 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 meu Deus Será que foi uma boa ideia? Ó, entramos Opa Ai, meu Deus Pistola não AK-47 Até tem uma lanterninha aí que ajuda Ó, aqui Tem uma entrada ali, mas tá fechada Parece que tem outra aqui, ó Com certeza eu vou ter que arrumar mais chaves Opa, opa Peraí Ai, meu Deus do céu Já achei alguma coisa aqui que eu não queria Será que foi uma boa ideia eu ter entrado sozinho aqui? Ih, tem mais um mutilado aqui, ó Vamos lá, vamos lá, galera Ai, ai, ai Esse barulho de água tá entrando dentro da minha cabeça, mano E aí? Tem sangue aqui nas paredes Ai, meu Deus Que parada é essa? Que isso, velho? É uma espécie alienígena? Ai, meu Deus Será que eles dominaram essa casa? E o bicho tá tremendo aí Dá mais um tiro aí só pra garantir Vamos lá, galera Ai, aqui, ó Vai pra trás, meu filho Recarrega Recarrega Mete balaço Uh Cara, sobrou duas balas só na minha AK-47, mano Tomar que não tenha mais nenhum aqui Duas balas só Duas balas na AK-47 Ai, meu Deus do céu Vamos lá, galera Eu não posso desperdiçar mais nenhuma bala aqui, não Eu só tenho a 12 e a pistola agora Aqui, ó Sai, sai de perto Sai de perto Sai de perto Pega Pega a 12 Só um de 12 Isso Eu não tô querendo desperdiçar munição, não, galera Deixa eu ver se vem algum atrás de mim Não vem, não A adrenalina já entrou no meu corpo, já Pelo amor de Deus Ó Aqui é a saída Como é que é essa parada aqui? Ó, sai, pelo menos a saída de dentro aqui é pântano Quando eu passei, eu saí daqui de dentro Ó, foi fechado Eu matei todos os bichos que estavam lá dentro E a minha AK-47 voltou a ser carregada Só que agora é o seguinte Eu tô... Ah, eu tô do lado de dentro Eu tô do lado de dentro agora, ó Ó, tem alguma coisa aqui Parece que eu vim aqui no começo Não tenho certeza, não Ah, não, é diferente É um pouco diferente do começo Tá parecendo que aqui era um jardim Alguma coisa assim, cara Olha Diferente, não é? Ai, que isso? Ó Ó Que isso, velho? Ombizome Vai, recarrega Recarrega, meu filho Mete o bala Mano do céu Agora eu sei porque ninguém queria entrar nessa mansão, velho Ó, acabou Acabou minhas armas Ó, vou pegar a 12 Vamos pegar a 12, galera Isso Pra trás, pra trás, pra trás, meu filho Ai, vai Isso Ah Me matou, velho Gente, eu vou ter que ser mais esperto que esses lobisomem aqui, velho Ah, seus lobisomem malvados Vou pegar minha AK-47 Não vou expediçar a bala, não Isso não morre fácil, não, cara Você pode ver Que ainda eu estou no jardim da mansão Nem entrar na mansão ainda eu entrei Eu tô rodando aqui fora ainda Mas beleza Isso parece que vai ser grande esse jogo, hein Vamos lá, galera Foi aqui que eles apareceram, não foi? Vou ficar mais ou menos esperto Ó Esse tá tirando meu levo de vida Vai Morre, meu filho Morreu Só que dessa vez eu gastei mais bala Pode ver que ele tá com a pulseira na mão aqui Parece que ele já foi algum bicho preso, olha Olha a gente que morreu com o braço esticado Sai fora, rapaz Deixa eu passar Deixa eu pegar minha A12 A pistola não A12 Agora eu vou ter que ser bruto aqui, galera Ó, vamos lá Vamos lá, vamos lá Pra cima deles Pra cima deles Aqui, ó Aí ele veio, ó Vai, vai Mais uma nele, mais uma Isso Rodou pior Ó O bicho tá rodando até agora Que parada é essa, véi? Sai fora, monstro Morre Porcaria Ele já tá morto, já Já tá morto Mas também acabou minhas balas Só sobrou duas Não é que eu sobrevivi aqui Será que tem mais? Já tô Já tô passando mal aqui, ó Cadê? Tem mais lobisombo ou não tem? Ah, a chave, véi Aqui, ó Peguei a chave Acabou os lobisomens Eu acho que eu fraguei aqui Pra cada chave que eu tenho que pegar Eu vou ter que enfrentar um monstro Alguma coisa assim, véi Ó, aqui, ó A chave do portão, ó Agora Que lugar é isso que nós estamos? Tomara que seja restaurada aqui As minhas munições Porque eu não tenho nenhuma mais não, cara Lá vai eu de novo Vou topar com lobisomens Vambora, vambora, vambora Pra cima deles Ó, duas balas só que eu tenho aqui, véi E aí? Aqui, ó Vai, bate, bate ele Bate ele Eu tô ouvindo o bicho Aqui, ó Aqui, ó Vai Vai Você não pode morder, não Isso Garotão mão de mira Ah, galera Restaurou mesmo, ó Eu vou pegar a K47 Não tem não Não tem bala na A não Só tem bala na A12 Isso Ai, pelo menos eu acabei com os lobisomens, véi Vida de polícia não é fácil não, rapaz Prender vagabundo é uma coisa Agora enfrentar o sobrenatural Não é fácil não Agora sim, galera Eu acho que agora Eu passei pra cá Minhas armas vão se restaurar Ó, vambora, vambora Ai, aqui, ó Ai, meu Deus Eu tô lascado Ai, corre, João Gatos Corre Deixa eu sair daqui, galera Não tem munição mais, não Peraí Peraí E vem atrás de mim Aí, aí vem ali, ó Ai, corre pra dentro da casa É melhor eu correr pra dentro da casa Eu peguei a chave, né Agora que nós chegamos na mansão Realmente isso é uma mansão mesmo Uau Entramos na mansão Agora vamos ver se nós vamos desvendar Os mistérios que estão acontecendo aqui, galera Vou pegar minha AK-47 Não vou gastar munição à toa Eu não sei o que me espera aqui dentro dessa mansão Vamos pra frente Ó Ai, ai, ai Sangue no chão Tá fechado, ó Ah, parece que eu tenho que pegar Algumas coisas Seis peças Eu acho que é seis peças pra colocar aqui, olha Pra liberar essa passagem Pode ser que ali eu vou desconto Ou vou deixar subterrâneo Alguma coisa assim Vamos lá Isso que é uma mansão, tá, cara? Tá parecendo até a Casa Branca Sobe, sobe, sobe Ó, aqui Por que tem uma foto do policial Robson aqui, olha Ai, ai, ai Ai, ai Esse escorredor da Ufrina Ai Isso É um zumbi, véi Tomara que ninguém tem escutado os balaços Ai, ai Aqui Recarrega Beleza Só dois balaços nele e já era Ah, tem, tem, tem Tem bala ainda Tem bala ainda Tem que pegar essas paradas aqui, ó Dois zumbis já foi Bora Vamos voltar por aqui Pelo jeito eu tenho que pegar Seis peças daquela, mano Só que eu tô confuso aqui, mano Não sei nem pra onde que eu vou Vamos pra cá, vamos pra cá Parece que em cada quarto que eu entro Eu acho alguma coisa Ai, ai Que morro que eu morro é aquela, véi Que parada é aquela, véi É uma aberração da natureza Ai, ai Ih Não saia entrando em qualquer lugar, não Vamos lá Deixa eu pegar aqui Cadê as peças Ó, tem mais uma peça dessa daqui, galera Parece ser um cartão de passagem Eu tô achando Que esses negócios aqui São todo experimento São pessoas que fizeram experimento com eles E eles se tornaram esses monstros, cara Eu tenho com certeza que aquelas peças que eu estou pegando É pra abrir aquela porta de trás Vamos subir pro outro lado da escada Eu não tenho munição suficiente Vamos subir nessa escadinha aqui Opa, opa Muito cuidado A tensão é grande Ai Na cabeça, na cabeça Ih Uh, véi Tô ficando bom nessa parada, mano Só tem uma bala aqui também Deixa eu ver minhas armas como é que tá Cinco Isso, isso Eu tenho mais uma aqui, então Na pistola Então eu vou continuar com a pistola Vai acabar com as balas Tudo que tá aqui, né Ah, tem uma parada aqui, olha Ainda bem que eu vi nessa sacada, olha Beleza, mais uma Eu acho que eu já peguei três ou quatro Não sei Vamos continuar por aqui Vamos continuar pra frente Se eu vou conseguir abrir aquela porta Com as peças que eu peguei Ah, ela já abriu sozinha Beleza, véi Tem um elevador aqui Gente, agora eu tô descendo Pro subterrâneo Então, mas que isso não quebra o vidro, né Ai Eu acho Ai meu Deus do céu Se esconde Agora eu tô lutando Contra os próprios seres humanos, galera Matei, matei Matei Isso, isso Esse já foram Manda mais, rapaz Vamos lá, galera Pelo jeito que eu só tenho a 12 e a pistola Véi Ó, tá tudo acabado ali Aqui, ó Isso aqui que eu vou tirar ele agora Bem na cara Já era Ai, ai Volta Volta Vai, vai, vai Isso Isso Ai meu Deus O chefão foi solto Só que não deve morrer fácil Não, tá Será que eu matei ele? Será que eu matei ele? Tá em cabraleta Dá mais um tiro pra garantir Será que eu acabei com ele, véi? Cara, eu tô ali acreditando que eu venci, véi Foi difícil, tá Foi difícil Difícil E agora Depois de destruir os inimigos O oficial Thompson Vai até a sala de reféns E liberta-os Todos do laboratório Patriota Patriota Pode ver que eu matei todo mundo, galera Aí, ó Liberei todo mundo que estava sendo pego pra fazer experimento Cabuloso Eu tô me sentindo um verdadeiro guardião da paz Beleza? Deixe seu like e se inscreva no canal Valeu, gente!